Aquele joguinho lá de novo, o Neon White Tô no Neon White de novo Eu fiquei impressionado com o tanto de visualização que o vídeo teve Tipo, eu não tava esperando que o vídeo fosse bem Aí o jogo que eu tô ali, tipo Não tava esperando porra nenhuma, na verdade eu tava esperando Tava esperando que fosse mal Enfim, trouxe de novo, porque tem um maluco aí, mano Miguel, não sei se vocês conhecem Maluco, fica tentando se achar Pra mim, né? Ele viu o vídeo, né? Ele começou a jogar, né? Por minha influência, né? Ele conheceu o jogo Mas ele começou a jogar, agora tá se achando aí Que ele finalizou o jogo Os caras, tudo é de todo o Psycho, mano O Miguel é de todo o Psycho, o Raposito é de todo o... Tá bom Aí pegou diamante em todas as fases Aí ficava me mandando print Como se os 25 minutos que eu joguei do jogo Fosse alguma coisa, né, mano? Porque se eu focasse no jogo e tentasse passar Eu ia destruir todos Do mundo! Vamos lá Ó, eu vou jogar um aqui da próxima que eu não joguei ainda Quero só ver o quanto tempo de diferença Nessa aqui que eu nem joguei ainda Ó, não tem nem uma medalha Vamo lá Qual o botão que usou? Pera, o gráfico tá peba É do YouTube mesmo É, é isso aqui O cara nem lembra como é que joga mais Aí Vamo lá, hein Aí, vamo ver quanto que eu consegui Consegui ouro Fudeu, né? Porque ele falou que tá diamante em todas Ah, mas ele jogou mais de uma vez, né? Normalmente me passou Vamo ver Aqui, ele tá em primeiro Ele conseguiu essa aqui em 15 segundos Que moleque merda Vou repetir esse nível Eu vou passar ele agora, tá ligado? Já não passa mais Me fudi já Vamo lá Eu quero passar ele pelo menos em uma, mano Pra ele parar de se achar, tá ligado? Me fudi, peraí Vamo aqui Errou de novo Deve ter algum atalho bizarro Já vimos que aquele lugar ali é péssimo Ah, tomei no meu cu já, né? Passou já Eu já tô no, já fui pior que na última vez Aqui Aqui, ó Que porra é que eu ia? Não, peraí Aqui Aqui Já peguei um atalho bizarro ali Aí, ó Acho que é isso mesmo, hein? Eu acho que é isso mesmo, hein, Saikos? Epa O quê? O que que faltou, mano? Porra Porra Ah, foi aquele bicho ali, mano Porra Teria passado ele já, mano Já teria, né? Ah Vou ter que salvar um pra ali no final Peraí Tá fudido na minha mão, miga Ele já tá tremendo na base Eu vou passar nele de primeira já aqui Ah É muito bom, as ambições do Saiko Opa Ah, passou dele Ah, de novo O melhor É que a motivação do Saiko Não é jogar e passar as coisas É tipo Quando alguém passa dele Ele fala Pô, eu vou jogar aí Filha da puta É por ego, tá ligado? Eu vou matar esse primeiro aqui, velho Eu vou acabar esquecendo dele Eu vou me fuder Tenho que matar esse primeiro Senão eu vou chegar lá no final Acontecer sempre a mesma coisa Vai 15,73 Você conseguiu diamante Mas passei o Miguel Filha da puta Vai 15,73 Conseguiu diamante Aí, ó Mas passei o... O cara fez o vídeo inteiro Só pra se provar Ser melhor num jogo Do que o amigo dele Tá vendo, mano? Miguel Filha da puta Aí, agora, é agora Ô Mamma, minha pica Consegui uma já E foi na fase que eu não joguei Eu vou só em fase que eu não joguei ainda Que eu quero mostrar aqui, tá ligado? Eu tô... Um quadro Boy, eu não tô... Eu não tô... Ele tô com o Bruno de 5 Aquele... Aquele vídeo dele Do boneco que tem que subir, mano Pô, não O objetivo do cara Deixa eu ver até onde o Cru Chego pra me passar dele Foi... Foi passar do Ícaro, mano Quarto do vídeo já Em uma fase Mas é só isso que eu queria provar Isso é o foda, mano Eu tenho que ir em fase que eu já joguei, na real Que aí... Ó, que merda, mano Eu não tô entendendo nada Aquela era boa, aquela fase ali Porque ela era bem pequena Pra decorar ela não foi tão complicado Ah, merda Quer saber se tem um jeito de passar Essa parte aqui melhor Aí, ó Já achei um atalho Tá com medo, Miguel? Tá com medo? Ele tá com medo Acho que ele tá se cagando nas calças Vamos lá, já vou passar ele de primeiro aqui, ó Não vai ter nenhuma segunda tentativa, tá ligado? Vai ser primeiraça aqui, ó Vai! Porra, eu vacilei ali Vacilou Ah, ouro, né? Que bosta 26 Quanto tempo será que eu vou ter que... Vou ter que cortar disso aí pra eu conseguir um diamantinho, hein? Tá, o diamante é no 26 Ele foi 25 Que desgraçado Que desgraçado Eu consigo Cortar um segundo Do que eu tinha feito ali Easy E... Nossa, eu tô pior do que da última vez Porra! Pudeu Não! Pera, tem como ir por aqui? Ali, ó! Olha aí, que sacanagem Descobri o... O macete Pundo o gato Aí, ó, 24 Oh! Mamã! Não preciso de muita coisa aqui pra conseguir o diamante, tá ligado? Que eu passei, ó Passei com quase um segundo de diferença aí, ó Mamã, minha pica Conseguindo passar dos negócios que eu não tinha lido ainda Acabou o bicho, aí Porra, mano Pegar outra arminha aqui, ó Eu acho que eu não... Não consegui nem fuder, nossa Ah! Eu acho que tem como ir por um lugar ali, mano Tem como ir por aqui Nossa! Fudeu Eu acho que perdeu tempo demais MÉ! Acho que mesmo que eu... Dei uma vacilada aqui Eu ainda pego o diamante Caralho! Só de ter achado esse canto... Ó, peguei o diamante Aí, ó Vamos ver se eu passei o Miguel Ah! Desgraçado! Tá, é porque eu fiz todo cagado, né? Fez pra caralho Eu acho que eu tô tirando aqui já Ah, errou o outro É isso Essa é foda Nossa, é exatamente isso que tem que fazer Eu acho que agora é em psycho Ah, aí que é foda, tá ligado? Ah... Pior que eu acho que agora vai Aí, aí Dezoito 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 Eu acho que eu não passei, mano Acho que eu não passei Caralho Nossa, foi muito pouco de diferença Muito pouco Milésimo Joguei mó mal Agora vai Não tem mais como Aí! Boa! Agora foi E agora não tem como errar não, seco Aí, não Segura, papai Foi? Era dezoito Aí, ó Muito fácil passar ele, mano Muito fácil pegar diamante nesse jogo É só porque eu não tava tentando, tá ligado? Aqui, ó Vamos lá Isso aqui vai ser diamante na primeira Foi bem, ouro, vai Ouro de primeira é uma boa É, tem alguma doideira nesse mapa Dezoito Dezoito Calma, que daí se eu descobrir Se eu descobrir onde é que é O problema é só descobrir É, eu consigo vir aqui Matar aqueles ali no tiro E passar depois Tá Tava que ir pior que da última vez Tentar passar agora, hein? Será que é isso? É, mas dezoito já? Porra, consegui vinte e dois Mas, porra, nem perto de dezoito, mano Esse aqui é complicado Eu devo ter usado um detonado Pra fazer esse aqui, né, mano? Com certeza Dá uma pulada Uma ruchada Metralhando um fato Na frente Talvez, hein? Ah, quase Caralho Melhorou Melhorou Se eu fizer mais clean Miguel tá tremendo na base Tá tremendo De novo Ele tá melhorando Mas foi muito bonita, mano Um segundo ainda Como é que eu vou tirar Um segundo disso Errou Falta um demônio, né? Falta um Caralho Porra Tá longe ainda, mano E eu acho que não é assim, mano Não é possível Acho que tem um jeito melhor De fazer isso Quando essa mãozinha Normalmente é por ali, pô Aí, o que foi? Coloca o que eu matou eles Vai, passou Oh my God Consegui do meu jeito Foda-se Consegui Do meu jeito Vamos ver só O quão difícil é As do começo Desse aqui Essa aqui que eu peguei Bronze, mano Vamos ver a primeira aqui Já viu o negocinho aqui Joguinho Uma daorinha Hum Talvez seja isso, hein Mata o primeiro bicho Pula Ih, o cara tá pro play Ah, errou Pulou Boa Vamos Vamos Por favor Que eu tenha pego todos Vai Acho que foi diamante Foi diamante Agora vamos ver se eu passei Aí, eu passei Aí, ó Passei bonito, hein Passei bonito, hein Passei bonito, hein Algum memezinho esse aqui, hein Ah, é aqui o memezinho É aqui o memezinho Easy, né Peguei esse aqui Só não sei se eu passei Porque foi meio paia É, não passei Mas agora eu passo Foi fácil? Porra Agora eu passo De terceira De terceira, hein Ainda foi meio Passei Muito fácil Vamos lá Próximo Eu vou finalizar essa segunda coisa aqui toda Eu tô em último O cara virou pro play, pô É, obviamente, ter um meme Peraí Mas eu passei que nem um idiota também Nessa aqui Aham Peraí, se eu quero... Ó, eu tô seguindo eu normalmente Aqui, ó Vum 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 Tá, vinte Fui que nem um idiota nessa Tentar achar o meme nessa, hein Ali, ó É aqui, ó É, mas tem que pegar o... Agora como? Como que não sabemos? Tome 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 E vum É, tem que passar em mais nessa É isso mesmo Tome 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 E tome Aí, ó Foi quase Quase Eu joguei meio torto também Agora vai ser clean, ó É, aí, ganhou Passou Aí, mano Passei Porra, mano E ainda foi Porra Cara, no final Foi lindo Acho que foi diamante Mas não passei o Miguel Será? Passou Porra, muito fácil, Miguel Essa é a última Que era a bronze Essa aqui é complicada Tem que ficar trocando o carro Meu, que é bonito, hein, mano Hum, acho que não, hein, psycho Entendi, não Porra, eu peguei prata nessa Nem perto Tá, eu acho que o negócio é aqui, ó Ahn Acho que eu tenho que pegar pelo menos ouro Pra ele me mostrar o do diamante, né Acho que é esse o esquema Como eu ainda tô no prato Ele não me mostra o dia que é Mas eu tenho quase certeza que é aquilo ali, mesmo Esse aí tu pode atravessar, não? É isso mesmo GG Porra, esqueci Ah Pera, mas é isso mesmo Eu ainda fiz todo cagado, mano Aí GG Duas de novo Acho que eu passei Aí, de amante Se eu passei dele, foi muito próximo Passou Esse aqui eu nem joguei, que porra é essa? Oxe, por que eu não tô aparecendo ali? Ele nem jogou, não É, mas já? Mas já? Será que foi diamante? Será que eu acho que eu consegui, diamante, né? Consegui Consegui, ó Quase passei, hein, mano Mas se eu fizer um mais cleanzinho aí Eu consigo, hein Tenho que acertar os três tiros nessa aí Putz, eu tenho que matar aquele bicho É Aí Boa Consegui Consegui passar Boa, boa Ganhou, né? É isso aí Foi uma hora de vídeo Mas consegui fazer todos da segunda fase Melhor que o Miguel Humilhado, humilhado, humilhado Miguel humilhado Humilhar ele É isso aí, galera Tchau Tchau E você, hein, Bapito? Miguel humilhado, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Acabou